Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta sexta-feira já está no ar. Na segunda matéria sobre os igarapés de Manaus, nossos repórteres mostram que pesquisadores da Fiocruz identificaram nas águas dos igarapés a presença de bactérias que normalmente são encontradas em hospitais. Um risco à saúde pública e pode levar à morte. Quem olha para essas águas nem imagina o perigo que elas representam para a vida humana. Uma pesquisa feita pela Fiocruz e financiada pela FAPEAM com a análise das águas do igarapé do Mindu descobriu a presença de bactérias que são encontradas principalmente em hospitais. Segundo os pesquisadores, resíduos hospitalares estariam sendo jogados diretamente no Mindu e se espalham por vários igarapés de Manaus. E essas bactérias, chamadas pseudomonas, podem causar doenças que, se não tratadas, levam à morte. Se uma pessoa tiver algum ferimento, ou ela utilizar essa água para beber, ou ela utilizar essa água para se banhar, ela pode adquirir uma infecção. E essa infecção é uma infecção grave, porque ela pode ser desde uma infecção de pele até uma infecção, uma endocardite, por exemplo, que é uma infecção séria do coração. Essa bactéria que normalmente está presente em ambientes hospitalares e que foi encontrada pelos pesquisadores nas águas do igarapé do Mindu é multiresistente a diversos tipos de antibióticos. Ela provoca doenças graves, que até podem ser curadas, mas apenas com um diagnóstico preciso. O infectologista Antônio Magela diz que só com um tipo de antibiótico específico é que a bactéria pode ser eliminada. Ele explica que as bactérias são agentes infecciosos que atingem com mais força pessoas desnutridas, idosos, crianças e pessoas com baixa imunidade. Por isso, essas pessoas fazem parte do grupo de risco. Os sintomas começam com febre, cólicas, náuseas, vômitos, infecções respiratórias e pulmonares que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada. Essas infecções geralmente são muito mais graves e que têm que ser tratadas com antibióticos também potentes dentro do ambiente hospitalar sob rígida supervisão da equipe médica para aumentar as probabilidades que a pessoa possa melhorar e que essa bactéria possa ser neutralizada. A pesquisa feita pela Fiocruz foi finalizada este ano e deve ser repassada aos órgãos de saúde e de saneamento para que possam ser tomadas as devidas providências. A maior meta é que a presença dessas bactérias nos igarapés não seja responsável por um grave problema de saúde pública aqui na capital. A Polícia Federal apreendeu na última quarta-feira meia tonelada de maconha do tipo skank em uma embarcação em Manacapuru. Quem conta para a gente as informações é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. Foi isso mesmo. A droga estava escondida no porão da embarcação que navegava pelo rio Solimões nas proximidades do município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Mais de uma tonelada de maconha do tipo skank. O dono do bar, que foi identificado apenas como Ceará, foi preso e levado para a sede da Polícia Federal aqui na capital, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A PF também apreendeu pescado na embarcação, que foi doado para uma instituição de caridade. Agora, Priscila, vale lembrar que na semana passada, a Polícia Civil do Amazonas já havia apreendido mais de uma tonelada de drogas e também dois fuzis, também dentro de uma embarcação no município de Anori, no interior do Amazonas. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Juscelio. E a Justiça decretou a prisão preventiva de um homem suspeito de matar um estudante no dia de Natal, na zona rural de Parintins. Tadeu de Souza tem os detalhes. Alô, Priscila. Alô, amigos do Boletim em Tempo. A Justiça determinou ontem, aqui em Parintins, a prisão daquele rapaz que matou o estudante Felipe Pinto Dorzani, na zona rural de Parintins. Crime que abalou a opinião pública. Vamos conferir a informação. A juíza Silvânia Correia Ferreira, titular da segunda vara da comarca de Parintins, acatou o pedido do delegado Adilson Cunha e concedeu a prisão preventiva para o cidadão Rafael de Souza Lima, 18 anos. Nós representamos pela prisão preventiva do mesmo, né? Após tomarmos certeza do cometimento do crime, depois do depoimento dele. E a Justiça deferiu essa prisão preventiva. Então, de imediato, a gente procurou saber o paradeiro dele. Entrou em contato com o advogado, o advogado entrou em contato com a família dele e hoje à tarde ele resolveu se apresentar aqui. E foi comunicado a ele que foi bem para ele essa apresentação, até porque ele estava correndo risco. Havia suspeita de que o mesmo poderia se evadir aqui do município. Porém, depois do contato com o advogado, ele resolveu se apresentar. Era esse o nosso destaque de polícia aqui na Ilha Tupinabaranda. Daqui a pouquinho eu volto no Agora, falando de uma manifestação que aconteceu ontem à noite aqui em Parintins, uma manifestação de professores pelo não pagamento do abono. E é claro, o esclarecimento, a versão da Secretaria de Educação em relação a este não pagamento, ao não pagamento do abono dos professores. Daqui a pouquinho no programa Agora. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E uma fundação aqui em Manaus, responsável por coordenar cursos para empresas, quer aumentar o número de profissionais capacitados. O programa prioritário de formação de recursos humanos é uma iniciativa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Por meio da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. São oferecidos cursos de qualificação para profissionais de empresas. Hoje o Amazonas, como ele diz assim, nós precisamos capacitar a nossa gente e precisamos também abrir novos horizontes para o nosso povo. Isso só vem através de formação de recursos humanos. Nós precisamos correr com isso. Quem coordena o programa e os cursos oferecidos é esta fundação. Os coordenadores vão às instituições para oferecer às empresas do Distrito Industrial as qualificações. Cursos de curta, média e longa duração. Então, primeiro nós mapeamos o que as instituições têm para oferecer para as empresas. E estamos indo às empresas, fazendo visitas, para mostrar esses produtos que têm a ser oferecidos para a empresa, de um modo geral, na formação de recursos humanos. Nós trabalhamos com mais de 500 cursos ao longo desses anos e temos experiência em trabalhar nessa área. Hoje, com a tecnologia tão avançada, com a tecnologia da informação tão avançada, precisamos deixar um legado aqui para a região. Já fomos mais de 200 mil empregos. Hoje, estamos aí entre 80 e 90 mil empregos. E olha, agora a gente fala de esporte porque amanhã à noite, em uma casa de festas no Veiralvis, zona centro-sul de Manaus, os fãs de luta aqui da capital vão poder assistir a um dos maiores eventos de MMA do Brasil, o Mr. Cage. Nessa edição, as principais lutas vão ser disputadas por mulheres. Os socos fortes e os chutes precisos mostram que a fragilidade feminina virou coisa do passado. As duas lutadoras amazonenses fazem os últimos ajustes na preparação antes de uma das competições mais importantes do país, o Mr. Cage. Bom, o Mr. Cage é considerado entre os maiores eventos do Brasil, o quarto maior evento do Brasil. Já revelou vários lutadores. A peso mosca, Stephanie Almeida, atualmente na primeira posição do ranking nacional, vai defender o cinturão pela terceira vez. O que não deve ser difícil, já que a atleta só perdeu uma vez na carreira. A expectativa sempre é boa, né? Que a gente treine e se prepara para dar show, né? E sempre trazendo a vitória. Conhecido pelo nível dos combates, o Mr. Cage vai ter uma outra luta de peso. Maiana Kellen, de 31 anos, vai subir no octógono para defender o cinturão do peso galo pela primeira vez. A atual campeã na categoria nunca perdeu uma luta. A minha preparação é sempre intensa, né? Eu nunca paro de treinar porque eu não treino para uma luta só. Eu treino para o meu futuro. E se eu paro de treinar, as meninas passam na minha frente. Então, a minha vida é corrida, eu sou uma atleta profissional. Eu treino como todo mundo trabalha, oito horas por dia, eu também treino esse horário. A trajetória das duas lutadoras mostra o quanto a participação de mulheres no MMA cresceu nos últimos anos. Hoje, elas servem de exemplo até mesmo para os homens. Sempre as meninas são uma atração à parte. As meninas, com certeza, eu conheço as duas lutadoras. São excelentes atletas e, posteriormente, também ótimas lutadoras. Possivelmente, quem sabe, a gente possa ver uma dessas meninas lutando nos maiores eventos do mundo, UFC, Bellator, enfim. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho